A Fúria Brinim, Brinim, Brinim Tá ligado o magnato é o palco Tá ligado o ajapim é o palco Tá ligado que o Brinim é o palco Tá ligado o velho sacra é o palco Tá ligado o han-han é o palco Tá ligado que o hantar é o palco Joga 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 Coroa, pô Coroa Joga por coroa Coroa Joga pro da mulher, tira o pé Joga pro coroa Pro coroa Tá ligado, tá ligado Joga pro coroa Brinim, Brinim, Brinim Aí ó É festa na favela Pode ficar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa É festa na quebrada Pode ficar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Caralho Joga pro coroa Pro coroa Joga pro coroa Tá ligado o magnate é o palco Joga pro coroa Joga pro coroa Coruja gravações Joga pro coroa Pro coroa Joga pro coroa Vai no swing que vem bombar É festa na favela Pode ficar de boa Ela só que é o coroa Ela só que é o coroa Mas é festa na favela Pode ficar de boa Ela só que é o coroa É agora agora vai beber vai Joga pro coroa 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 Caralho Joga pro coroa Chima do swing que ela vem Joga pro coroa Olha o swing vem 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 Aí É festa na favela Pode ficar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa É peça na quebrada Pode ficar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Tá ligado pra quem não é teu pago Alá, 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 alá O coroa Joga, 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 joga Chama no sumir que caralho Joga pro coroa Pro coroa Joga 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 pro coroa Pagnata é o palco, bebê Pagode amassa.net Coruja no baixo Show Tá ligado, magnata é o palco Tá ligado, magnata é o palco Tá ligado, magnata Aí, ó Aí, ó Joga, 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 joga Joga check aí embaixo Joga check aí embaixo Chama no swing que ela vem Joga check aí embaixo Fala o swing do que vem com bola Quer beber da minha cerveja, quer fumar do meu cigarro Tudo meu fã incubado, tudo meu fã incubado Quer beber do meu uísse, quer fumar do meu cigarro O meu fã incubado, tudo meu fã incubado Aos dono contra baixo Joga a jacka embaixo Joga a jacka embaixo Joga a jacka embaixo Léu, bola, gosta Fala o swing do que vem com bola Joga a jacka embaixo Joga a jacka embaixo Esculacha, bebê, vai no chão Joga essa jacka, essa jacka Essa jacka, essa jacka Eita porra Joga a jacka embaixo Joga a jacka embaixo Só aí, Gubéz Tá ligado, o magnato é o palco Nós faz bolo Nós faz bolo Caralho Porque a novinha quer viver só no conforto Faz bolo Nós faz bolo Caralho Porque a novinha quer viver só no conforto Vem, vem Vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Vem, vem Dá pro novinha, dá pro novinha, dá pro novinha Vem, vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Tá ligado, tá ligado, o maquinato é o palco, vem, vem Vem dar pra bandido de 18, vem, vem Vai no sumir que vem que vem, vambora Nós faz bolo, nós faz bolo Porque a novinha quer viver só no conforto, vem, vem Vem dar pra bandido de 18, vem, vem Empina essa raba, bebê, chama aí que eu quero ver Vem, vem, vem Vem dar pra bandido de 18, vem, vem Vem, vem Vem dar pra bandido de 18, vem, vem Dá pro cria, filha Vem, vem Vem dar pra bandido de 18 Vem, vem Vai, vai Adianta, quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Vai, vai Se adianta, quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Os criadores nós é o famoso bota e sai Os criadores com madeira, o famoso bota e sai Hoje tu fode com o Pio, amanhã não pode mais Hoje tu fode com o Velho Sacra, amanhã não pode mais Hoje tu fode com o Magnata, amanhã não pode Hoje tu fode com o Velho Sacra, amanhã não pode mais Solta o Lovo, Brindinho Vai, vai Hoje tu fode com o Velho Sacra, amanhã não pode mais Galera do Nordeste Hoje tu fode com o Velho Sacra, amanhã não pode mais Vai fugir comigo bebê Agora sem compromisso, tá ligado? Vai, vai, adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Vai, vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido A tropa de cajazeira é o famoso bota e sai É o famoso bota e sai Lá na suburbana é o famoso bota e sai Hoje tu fode com Pio, amanhã não pode mais Hoje tu fode com Gabigol, amanhã não pode mais Hoje tu fode com Neymar, amanhã não pode mais Hoje tu pode, tu pode, tu pode, tu pode Taca na produção, nove, dois, um, dois, dois, cinco, cinco, bebê É só ligar e contratar aquele pique, faz o swing, vem, vem, vem Vai, vai, adianta, quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Se adianta, quero nada contigo Pode confundir o coração de bandido Os criadestinos, filha, o Fomazo pode sair Camaçaria, Fomazo pode ir lá Hoje tu pode, cumpio, amanhã não pode mais Hoje tu pode, com o Rantaro, é agora, 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 vai Hoje tu pode, 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 Hoje tu fode com o velho sacra Amanhã não fode mais Hoje tu fode com o neguinho Amanhã não fode mais Hoje tu fode com o coroa Amanhã não fode mais Hoje tu fode com o magnata Amanhã não fode mais Hoje tu pode, tô forte, tô forte Ótimo que fode, tô forte , tô forte, tô forte Pique Gabigol, desse jeito ela tá querendo Pique Gabigol, desse jeito ela tá querendo Bebê, ela tá querendo Ela tá querendo Pegar uma louca com a camisa do Flamengo Ela tá querendo Ela tá querendo Pegar uma louca Tira o pé, vai! Metendo, botendo, metendo, 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 metendo O delegado magnata é o pai Metendo, metendo, metendo Mete dança, bebê, vai! Metendo, metendo, tendo, metendo, metendo Metendo, metendo Metendo, metendo Metendo, metendo Metendo, metendo Pagode, amassa, pronto, becky Fala o sumir do que vem, vambora Pique Gabigol, as novinhas tá querendo Pique Bruno Henrique, as novinhas tá querendo Pique Michel, as novinhas tá querendo Pique Gabigol, as novinhas tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Pegar uma louca com a camisa do Flamengo Ela tá querendo Ela tá querendo Pegar uma louca Tira o pé, vai! Tira o pé! Metendo, metendo Metendo, metendo Mudendo, mudendo Oh, chama aí que eu quero ver Mudendo, mudendo, mudendo Vai, Japinha, empira a bunda, bebê, vai! Vai, vai, vai! Metendo, metendo, tendo Metendo, metendo Metendo, metendo Pique Gabigol, as novinhas tá querendo Pique Magnata, as novinhas tá querendo E que velho sacra As novinhas tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo E o quê? Pegar uma louca com a camisa do Flamengo Ela tá querendo Ela tá querendo Pegar o cria com a camisa do Flamengo Vai, mãe! Vai! Mudendo, mudendo Metendo, metendo Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Etero, eterno, 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 eterno Pagodeamassa.net Tá ligado Magna até o palco bebê Ó, ó Vem! Ela gosta do novinho do Celta Ela ama o novinho do Celta Ela gosta do novinho do Celta O Celta Ela gosta do novinho do Celta Ela ama o novinho do Celta Ela adora o novinho do Celta Ela gosta do novinho do Celta Trepa, 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 trepa Trepa no maloca do Celta Trepa, 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 trepa Mas ela trepa no maloca do Celta Trepa, trepa, fuga do Magna até o palco Traprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprap Ela risco ela fisca pepeca Quando vê o Novinho Ela pisca pepeca Quando vê o Magnata Quando vê o Malocca Ela CGI Ela gosta do malouca dos celta Ela transa com uma louca dos celta Ela adora uma louca dos celta Ela ama uma louca dos celta Ela transa com uma louca dos celta Ela gosta do maluca dos... É agora, Gugu, tira o pé, vai, oi! Trepa, 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 trepa-tratratratratrat Trepa, 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 trepa-trepa-trepa-trep-trata Trepa normaloca do céu É disso que eu tô falando, bebê, pina-puda, vai! Vai, 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 vai! Trepa, 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 trepa-trepa Uh, uh, uh uh uu, roda maloca do céu Quando vê o novinho de lancha, oi, ela pisca pepeca Quando vê o novinho de celta, oi, ela pisca pepeca Quando vê o maloca na... Ela pisca pepeca, quando vê o coroa de boa, ela pisca pepeca Ela gosta do maloca dos celta, ela ama o maloca dos celta Ela gosta do maloca dos... É agora, tira o pé, vai mãe, oi Trepa, 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 trepa Trepa do maloca dos celta Coruja, gravações Trepa, trepa, trepa Impulsou, ropa Trepa, 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 trepa Ei, borracha Era a trepa do maloca dos celta Trepa, 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 trepa Brininho, brininho, brininho Organiza aí, organiza aqui, empina a bunda todo mundo, empina a bunda Isso, você, você Isso, vem cá Empina a bunda, isso, empina Empina a mulher Empina a bunda, mulher Empina a bunda, mulher Quando vê o novinho de celta Ela pisca a pepeca Quando vê o novinho na lancha Ela pisca a pepeca Quando vê o coroa na lancha Ela pisca a pepeca Quando vê o pivete de jet Ela pisca a pepeca Ela gosta do maloca dos celta Ela transa no maloca dos celta Ela ama o maloca dos celta E agora, 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 agora Trepa, 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 trepa Que dá teu palco Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai, Gugu, chama aí que eu quero ver Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Ela tava numa louca do céu Uh, yeah Uh, yeah Eu te levo pro Cafofo, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo o barulhinho do amor Eu disse, ai minha vida Oi, amor Eu vou te levar pro Cafofo, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo o barulhinho do amor Barulhinho do amor O barulhinho empina a bunda, bebê Barulhinho do amor Você empina a bunda Pok 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 Tô botando, vai, tô botando, tô botando, tô botando, amor Toque, 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 toque amor Ai, minha vida Eu disse ai, minha vida Eu vou te levar pro cafofo, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo um barulhinho do amor Barulhinho do amor Um barulhinho do amor Pagode, amassas e fundos Doador O barulho é em pinabunda, mãe Vai, vai Pok, 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 amor Pok, 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 pok Chocamos home, irmão Sucesso, brother É TICTOK essa aí Pok, 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 pok Vai, vai, vai Pok, 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 pok Show, mano, que eu quero Ai minha vida, ai minha vida Vou te levar boca fofa, vou botar bem gostosinho E você já tá pedindo barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho do amor Barulhinho empina, ponto de pina, ponto de pina Tô botando, tô botando, tô botando Vai, vai Chama no swing que ela vem, vai Mais uma vez, mais uma vez Barulhinho do amor Poc, toc, 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 toc amor Sucesso! Poc amor Eu sou rifeiro, faço o corre na rua E eu em casa te esperando toda rua Eu chego tarde, tô cansado pra caralho, mãe Acorda, Mário Acorda, Mário Acorda, Mário, sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Acorda, Mário Acorda, Mário Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Tua mulher quer dar o rabo Parou, parou, deixa eu explicar Ó, eu sou rifeiro, faço um corre na rua E eu em casa te esperando toda tua Eu chego em casa, tô cansado pra caralho Acorda, Mário, acorda, Mário Acorda, Mário, tua mulher quer dar o rabo Tua mulher quer dar o rabo Tua mulher quer dar o rabo Tua mulher empina o rabo Tua mulher quer dar 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 o rabo Olha o swing, vem, vem, vem Eu sou rifeiro, faço um corre na rua E eu em casa te esperando toda tua Eu chego tarde, tô cansado pra caralho Acorda, Mário Deixa eu dormir, menina Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Aponta pro seu amigo Mário Aponta pra ele, vá, 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 vá Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo É muita vida Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Parou, parou, parou Acorda, Mário Quero ouvir, ó, eu sou rifeiro Faço um corre na rua E eu em casa te esperando toda tua Eu chego em casa, tô cansado pra caralho Acorda, Mário Acorda, Mário Acorda, Mário Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher quer dar o rabo Alô, Mário Acorda, Mário Acorda, Mário Sua mulher quer dar o rabo Sua mulher... Ripe na borda e esculacha Acorda, Mário Sua mulher quer dar... Quer dar... Quer dar... Acorda, amor Ai, deixa eu dormir, porra Dá o rabo, a mulher quer dar o rabo Esquece, bebê Tá ligado, Magná, até o palco Aí, ó, oi Vem pros criado arenoso Os criadíssimos filhos Os criada suburbana Esses cri é o perigo Vem pro criado arenoso Os criadíssimos filhos Os criadíssimos filhos Esses cri é o perigo Novinha vem saliente Tu não sai do meu coi, ó, caralho Vou te machucar, machucar, igual a popó Vou te machucar Vou te machucar, machucar Vou te machucar, machucar, machucar Machucar, 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 machucar Igual a popó Vou te machucar Vou te machucar, machucar, igual a popó Um abraço todos os paredões Pra geral, pra geral Todos os paredões Vem pros criadíssimos filhos Os criadíssimos filhos Os criada suburbana Esses cri é o perigo Vem pro criadíssimos filhos Os criadíssimos filhos Os criadíssimos filhos Os criadíssimos filhos Esse cri é o perigo Novinha saliente Tu não sai do meu coi, ó, caralho Vou te machucar, machucar, igual a popó Vou te machucar, machucar Te machucar, machucar Vou te machucar, 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 machucar igual a popó Vou te machucar Vai no swing, vem que vem, bora Vem os criadores, os criados de monstiro Criada suburbana, esses cri é o perigo Vem pro cria de canhazeiras, cidade baixa e suma chino Esses cri é o perigo Na viável em saliente, tudo sai do meu coi, ó, caralho Vou te machucar, machucar igual a popó Vou te machucar, machucar igual a popó Vou te machucar, 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 machucar Machuca, chuca, chuca, machucar, machucar Vou te machucar, machucar em capó Vou te machucar, machucar igual a popó Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha, mãe Sou gordinho, mas isso não me atrapalha Sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu levanto a barriga, eu boto, 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 eu boto Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha, bebê Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu levanto a barriga, eu boto, eu boto, eu boto... Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto... Chora a viola dar umas manovas ai lá Tudo lá costado, andando um bom de patrão Tudo lá costado, o pescoço, ah, ah, ah Tudo lá costado, hoje eu sou patrão Tudo lá costado, ela diz que é patrão Tudo lá costado, pagode, amassa, puta, net Tudo lá costado, tudo lá costado Tudo lá costado, deu ouro é o cordão Esse é ladrão, esse é ladrão Elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Chora a viola, chora a viola Todo lá acostado o corrente Todo lá acostado Todo lá acostado de ouro é o cordão Todo lá acostado ouro é o cordão Elas falam, esse é ladrão, esse é ladrão 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 Esse é ladrão O bruxo da putaria Tá ligado o magnato é o palco O papai tá bonitão Nós tá bem naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com o bão Te levar pro paredão Vou pagar com o bão E te levar pro paredão Vai xe-re-cão Tu vai no chão Vai xe-re-cão Tu vai no chão Vai xe-re-cão Vai xe-re-cão Tu vai no chão Vai xe-re-cão Tu vai no chão Vai xe-re-cão Tu vai no chão Breni, 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 Breni A mulher que não desceu até o chão aí Não vai beber hoje Não vai meter hoje Aponta pra amiga que ela tem um xerecão Aponta pra amiga que ela tem um app que ela tem um xerecão Aponta pra amiga que ela tem um app que ela tem um xerecão O xerecão Tu vai no chão Caçulinha, caçulinha, prendi O papai tá bonitão Nós tá bem naquele pique Bem cheiroso, bem trajado O papai tá chique O papai tá bonitão Nós tá bem naquele pique Bem cheiroso, bem trajado O papai tá chique Vou pagar com o bão Pra tu mancha o xerecão O xerecão Tu vai no chão 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 Com-te-é-co Não, 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 não No 3, hein No 3, hein Sobe 1, 2 1, 2, 3, vai Con-che-é-co vai no chão Con-che-é-re No chão Con-che-é-co vai no chão Con-che-é-re Vai, 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 vai Con-che-é-co vai no chão Apertado e quente